Alô, Lisboa! Alô, Lisboa! Vai, diga-me lá quando é que eu posso começar. Ok, já começou o jogo, hein? Vamos lá para cima. Vai, diga-me lá embaixo. Alô, Lisboa! Eu acho que você não é que eu posso começar. Não é que eu posso começar. Ah, ah, ah! Ah, ah! A CIDADE NO BRASIL 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 Euripo. Este é Costa. Já me deixei com Portugal a não querer arriscar, mas estará mesmo que o fazer, já que o empate não serve aos interesses da turma futurida. A menos que esteja nas suas contas vencer por margem dilatada a União Soviética na última partida. Mel trabalha agora na direita, né, né, mas sobre a barra. Ainda há oportunidade de referir que, depois de uma terça-feira bastante chuvosa, aqui em Varaplave, tem feito um bom tempo. A temperatura não é muito famosa, mas não tem subido, o que é importante. E o Real Base está em perfeitas condições. O que interessa sobre a maneira da equipa nacional, já que a turma polaca, mais forte, mais pesada, estaria muito mais à vontade em tal estado de terreno. Portanto, nesse aspecto, as coisas a cobrerem de feição para a turma portuguesa. Gomes, a direitar atrás, não argumento decisão nestes momentos iniciais. que está se arrumando. Inácio... Que seria, mesmo com a palavra cristiana. Tem... a variar o banco mal agora João Pinto mais um lance a projá no lado direito e é vai Titi no quarto e estão decorridos neste momento 11 minutos de jogo poderá dizer-se e estamos ainda no tal período de definição mas Portugal a dar sinais do seu inconformismo não se tem que ser dado apenas no seu meio tempo a próxima colónia que também não entrou de rompante como é normal em jogos em que se uma visitada inicia as hostilidades desse tipo e tem que ser agora a pretender a matar ele que é um defesa a pretender dar uma vida aos seus companheiros os ataques para arrematar a baliza de vento realmente até o momento não tem tido qualquer trabalho o jogo é repartir-se muito a meio-campo no início dos dois meios campos e depois as defesas até o momento a cortarem como agora mais uma vez Inácio os ataques contrários o chame para Chico o Carlos Manuel o estágio um pinto também traz muito bem o esquema ofensivo em termos ele e José Luiz a variarem as suas arrematuras junto ao meio-campo contrário E até o momento uma partida tranquila também não tem dado grandes problemas ao senhor Erikson o sucesso que está a dirigir o encontro Portugal a procurar pela certa só o avanço direção às retas contrárias e a colónia a descer assim de uma forma algo desguerrada portanto o encontro ainda não atingido uma parte de espetáculo como por exemplo ontem no decorrer de um encontro das as associações de colónia e Portugal em esperanças e esse sim foi uma partida extraordinária com Portugal a realizar uma exibição como há muito não lhe víamos E agora aqui compiram mas atenção aliás não é entendimento entre Inácio e Bento Bento a bola ainda estava fora da grande área e por isso Bento não pôde agarrá-la sempre que aponta a piar origina de uma situação de escusado perigo de qualquer forma não há novidade os polacos não se mostram muito afoitos e aí o 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 nos rendelhados do português e em dois toques podem muito bem atracar-se com o perigo das redes contrárias Isto é Lima Pereira, Cássio Morel, abrigo cá atrás, e agora a lançar a oportunidade para Nené, contra dois adversários, nada pode fazer, é Bias que atrasou para Nené, contra dois adversários, parece que as ambições polacas não são para ir além Será curioso até referir que alguns jornalistas polacos manifestaram o desejo que Portugal ganhe o grupo 2, não disseram que desejavam que Portugal ganhasse a Polónia, mas que como para triunfar no grupo será necessário vencer a Polónia, parece-nos que está o conceito de impolítico, agora um ataque para a direita, de Portugal com algum perigo, um quarto de virão de Edoxa E o Lanta agora a perder, uma falta de José Luís E a vez da Polónia, será o meio campo contrário Este é Ivan Muito mal, tendia solicitado pelo Malarec, mas ele tem uma queda de força, como viram E temos Costa, já na resposta, já em para cinco Minas, Eurico Já em para cinco bem, aliá para a direita João Pinto José Luís para Cás Manuel, mas Aqui sim a sentida, o Lanta É cortar E aí E aí E aí O que é isso? É uma partida que talvez não interessa aos colacos, mas que interessa bastante à União Soviética, que no caso de uma derrota no Portugal, poderá desde já sagrar-se de virtual vencedora do respectivo grupo. Daí que o encontro seja permitido, embora indiferente, para a União Soviética. Mais uma tentativa de ataque, mas mal. As bolas lançadas em profundidade, por banda dos lançados. Os colacos não estão realmente a ser feitos com conta, peso e medida. E a defensiva portuguesa, constituída, como já dissemos, o bloco, os jogadores do bloco do Porto, a não terem quaisquer problemas e anular tais tentativas. Neste momento, 18 minutos de jogo e o marcador a acusar zero para a Polônia, zero para Portugal. A partida que até ao momento, podemos dizer, não tem registrado grandes momentos de espetáculo, tirando talvez um amato de Carlos Manuel logo aos dois minutos, na sequência de um patapé de canto. Foi esse talvez o momento do maior período, que é que poderemos chamar, já que a partida se tem pautado, com uma atuada bastante morna de ambas as partes. Embora a turma portuguesa tenha mostrado já um incompromismo natural, mas atacando apenas pela certa, trocando a bola apenas por seguro, e daí que dê a possibilidade aos seus adversários de se escalonarem na sua defensiva. João Pinto, aprovar bem agora a corrida do José Luís, e de uma forma talvez ingênua do defensor polaco, a fazer mais um canto contra a sua equipa. O público, o público, o público, que, como já dissemos, ocorreu aqui ao velho estádio olímpico de Brauco Lave, a subia, não gosta, também quando a sua equipa tem uma atuação menos certa. E aqui temos Portugal, na existência. Um estádio do Brauco Lave, que tem o rótulo do Olímpico, embora aqui na Polónia não se tenham ainda disputado quaisquer jogos olímpicos. Tal nome deve-se ao facto de... a Polónia, já sob o domínio alemão, ter sido palco, entre outras coisas, de provas de qualificação para os Jogos Olímpicos de Berlim, em 1936. Daí o nome do estádio olímpico, que tem este de Brauco Lave, como teve ontem também, como tem o estádio olímpico de Alpol, onde a turma de esperança jogou, e o nome que é extensivo praticamente a todos os estados e os polacos. Uma falta sobre Jean Pacheco, que teria agora uma diretiva da turma nacional de explorar o mau posicionamento dos extensores polacos, já que a equipa adversária tinha avançado no terreno. E aí temos Carlos Manuel. Uma falta agora sobre Nané. O árbitro começa... a avisar os jogadores polacos, que a partir desta à longe, poderia considerar dura, ainda não houve nenhum lance de maior dureza, mas, por simples ou não, o Sr. Erikson, atento a dar mostras de que não será disposto a permitir lances de maior dureza. Carlos Manuel. No índice, o trolada, como viram. Carlos Manuel, que já é até época de marcar o gol, de muito longe. Tentar agora aqui a sua chance, talvez uma distância considerável, e, claro, o remate a não surgir. Efeito terrestre, o menino aquisito também não é guarda-redes, para se deixar bater com certa facilidade. Nós recordamos como ele atuou no torre do Mundial 82, no torre do qual a Colónia obteve um excelente terceiro lugar. reeditando, portanto, o posto que conseguira no Mundial de 74 na República Federal da Alemanha. Dois brilharedes, apenas em Mundiais, já que, quanto ao Campeonato da Europa, a Colónia nunca conseguiu chegar a uma fase final. De resto, como já acontece com Portugal, só que os portugueses ainda acalentam essa esperança. A Colónia já tem um visto, sim, mas para o próximo europeu. Aí está, de uma forma eficaz, como a defensiva, que anula as investidas contrárias. Carlos Manuel, incansável, andar para a direita. Chompinho. José Luís. Já me consegui casar para Carlos Manuel, mas agora a interpreta dos colacos, Ivan. Agora é que é o jogador mais adiantado, mas pouco apoiado na sua equipa. Não há, não tem qualquer hipótese. Aparente, a marcação, se move, Eurico. ou Inácio. Costa. Andar muito, adiantado para o Nené. Costa a jogar evacuado, fazer o lado esquerdo com o Jaime Pacheco e Portugal a cangilar mais jogo para o lado direito, daí, Cid Costa. Esteja mais apagado do que o habitual. e já tínhamos, o estado do Arte já tira de seu lado, mas tínhamos aí, o Norek, ele é a terceira bola, mas tinhas, já sabias, os portugueses em cima. Xaleque, a variar agora para a esquerda. Era para o Chico. Bem. Bem, a sensível portuguesa, muito calma, é importante estes lances. de ataque da turma da Polónia. do que o Chico. O que é que está acontecendo? 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 A falta de Mora Pereira, que deve estar bem, a assinalar. O resto tem estado até ao momento imbogável. O que é isso? 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 Nesta equipa polaca, não se mostra nada ambiciosa. E faltam 10 minutos apenas para o intervalo. Portugal vence aqui no Estádio Olímpico de Barcelona da Polónia por uma bola a zero. O golo de Carlos Manuel aos 31 minutos, após um estranho de passe de Gomes. Isto um minuto e meio depois, em lance semelhante, não é a ver desperdiçado, mas, em tanta ocasião, após também um belo passe de Carlos Manuel. Esperemos que o tempo português será desorientado da turma polaca. Se é que ela até ao momento está de orientar de alguma forma. E aí está. Contra o ataque mais, né, né? Vem para a direita, Carlos Manuel. E agora, Maievski. Anular. Não há dúvida, o ataque português, sempre que ganha a bola no seu meio-campo, depois embala para contra ataques que têm revelado francamente mortíferos. Portanto, já há um jogador polaco a fazer exercícios de aquecimento. É evidente que o resultado não interessa à Polónia. O treinador Anton Pichnicek. E, por geral, o posse da bola, sempre a checo. O que é o tempo? A bola está indo para Gomes. Uma abertura excelente de Carlos Manuel, que está a fazer uma excelente exibição. Gomes a surgir bem. Não há dúvida que esta defensiva polaca está a marcar francamente mal dos avançados portugueses, abrindo numerosas brechas, para as quais, depois, o Molinar Pichnice, o guarda-redes, evidentemente, não pode evitar situações de maior molindre. Já deu um golo, podia ter dado mais. Enfim, uma má nota para a defensiva polaca. De resto, ontem, também, nas esperanças, o ataque português deu um festival. Mas, aí, enquanto pela frente, um guarda-redes seguríssimo. Porque, de contrário, a turma das esperanças teria também ganho o jogo. De resto, foi alta opinião do próprio técnico polaco, numa prova de futebol português, nesta sua viagem até a Polónia. Tem dado um autêntico festival. O excelente futebol Naevki, com a bola. E aí vai Naevki de novo, mas... É resultado, aí está Portugal, mais uma vez, com a ponta-ataque. Gomes, Jaime Pacheco, ele vai dar para o lado, Váris Manuel, bem, mas, aliás, a bola era para a costa. Parecia-nos do local em que nos encontramos, que teria uma bola bem solicitada para a costa, que, entretanto, conseguia adiantar, mas a bola perdeu-se na linha de fundo. Não há dúvida, mais uma vez, esta defensiva da Polónia, a não acertar com a marcação aos governos portugueses, aliás, a movimentarem-se muitíssimo bem. E eles falaram em esta inibição, que a ponta-ataque não estaria nas previsões do seu salvador. que o que o que o que o que... é. É! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Excelente Daco Manoel Após uma solicitação Magnífica De Gomes Isto depois de Minuto e meio Depois de Nené Ter falhado A grande ocasião Que separou o ATACO Nacional Após também Um belo passo De Carlos Manuel Portanto, nisso. Eu sou o padre. Eu sou estúpido. Em Ribeira dos Anjos, reina a boa disposição e o bom humor. Larga-nos que eu te raste a cabeça ao meio. Isso é que tu querias. Ela precisa de justiça. Uma hilariante produção nacional. Na Paz dos Anjos, de segunda a sexta, à tarde, na RTP Memória. Ribeira dos Anjos, durante todo o ano, vive na Paz dos Anjos. Regresso para esta segunda parte, já com o jogo reatado. Aliás, não é culpas da Rádio Televisão Portuguesa, mas sim da televisão polaca que teve a oportunidade de pôr no ar o seu telejornal. E daí que tivéssemos a começar só agora, quando estão decorridos três minutos deste segundo tempo, o Portugal a ganhar por uma bola a zero com um golo de Carlos Manuel aos 31 minutos. De referir que a equipa portuguesa mantém a constituição inicial. Temíamos que Eurico, depois daquele lance aparatoso, quase no final da primeira parte, pudesse ressentir-se e ser substituído, mas não. Eurico lá está. Quem procedeu à maltratação foi a turma polaca e entrou o número 15, Okonski. Um jogador com sete internacionalizações. Em matéria de mudanças é tudo. Um momento escuro agora. Aliás, nós dizíamos que Portugal não precisou nenhuma alteração, mas na verdade é Lito. Lito entrou-se aí. Vinha de informação aqui do nosso colega da União Polaca. Referimos apenas a substitução operada na equipa da Polónia, entrada de Okonski e saída de Ostrovic, mas o Portugal também substituiu, O jogador parece ser tido, Costa. Costa saiu para dar lugar a Lito. Portanto, uma substituição para cada lado. Pudemos constatar agora que Lito encontra a jogar lá na esquerda. Lito, que refira-se, tem sido numa época francamente razoável. Ele tem estado a jogar muito bem no Sporting. Aliás, é o único jogador do Sporting que está aqui a atuar em Broclave. É a seleção de Fernando Cabrita. E não está, aliás, a dar nada mal com os jogadores queridos. Se bem que a turma por lá, que é pelo menos a primeira parte, deu mostras de uma indivisão a que já fizemos referência. Neste segundo tempo, parece que surgiu mais a coita. Vamos a ver se essa coiteza se mantém. Tudo correr destes 45 minutos. Ganhou agora um canto. Canci. E no canto, aqui a substituição do lance. E temos Jaloka a ramassar o bola de tabular. Ainda não jogador português, não, portanto. Muito bem, Bento. Aqui a Prolónia agora, pelo menos, a esboçar o assalto às redes portuguesas. Moroé, com perigo. Não há nada, não há nada. Moroé, aqui Lima Pereira. O hábito bem. A mandar por seguido. Lito. A cortar com o adversário bem. O Cássio Mandela a meter bem, seria fora para Lito, mas um pouco adiantado. O Linar conseguiu sair bem. O Cássio Mandela! O Cássio Mandela! O Cássio Mandela! uma falta agora contra Portugal vamos aguardar, vamos ver se a Polónia vai mesmo discutir o resultado porque temos extremamente a Dormecisa no primeiro tempo, e um passo mau de Tiolex para Nené, deixar para Jaime Pacheco a aguentar bem, a falta sem dúvida em termos do árbitro, a assinalidade pronta, foi Bias, que derrubou sempre Pacheco para o Manuel, para que seria o homem dos 40 pés rios, e ele não está com muita pressa e vamos batemos o Kansky, mudar bem agora para a direita Atenção, perigo, bola oposta, bola oposta, baliza do vento Lança agora, muita sorte para Portugal Não há dúvida, a Polónia surgiu de frente neste tempo, para o ataque de Portugal Atenção A quantidade falta Sobre o gol, com o toque, na perna de apoio, que organiza-me muito bem Atenção a todos os pormenores Mas de qualquer forma, não podemos esquecer o remato, há pouco, ao posto esquerdo da baliza do vento A Polónia está aqui, também, para discutir o resultado Atenção, agora, um livre Pacheco, Manuel E o molhão de cada vez vai tirar para Canto A partir de agora, acontecer maior animação Se comparava com a primeira parte, a restrição do lance, cá temos O ensinar diz que o Arna Redes pula com a desviar sobre a barra E parece que isto promete Parece que não estão a ter muitos jogadores Junto à baliza Não estão a ver, aí está Viram o setor popular que a falhar Não houve azar, porque vem logo na dobra Já nota, mas, de qualquer forma, cá estão algumas lecunas da ciência da Polónia E aí vai Agora o atraso para dentro Que é compreensível O jogador precisa agora só desaguentar o resultado Mas é evidente que não pode, de forma alguma Resumir a situação Uma função meramente expectativa De facilidade Mas, quando é ver, é mesmo necessário Que estes passos sabentes, quanto para não seja Para travar o ímpeto dos polacos Que surgiram nesta segunda parte Com outra determinação Sempre checo para Carlos Manuel Aqui temos a Polónia já na resposta No entanto Com poucas pressas A permitir o reenvolvimento Da turma portuguesa E não há dúvida Não há pressa da Polónia para estar a ganhar Já nota Para dar bem Para a Polónia E uma falta Da TTIP Sempre que um avançado do polaco Se apoita mais Tem logo dois adversários pela frente Na TTIP A não poupar esforços O Korski Parece ser o jogador mais mexido Na turma da Polónia É evidente que está mais fresco Mas, de qualquer forma No primeiro tempo Não vimos nenhum jogador Com estas mudanças de necessidade O Korski revela E temos agora Uma tentativa do lado direito Realmente Parece que este passo Quarta do meio tempo Revela bem A falta de soluções Por banda da Polónia Se a bola para cá Vem em cima Não dá chances Aroca Coloca a trocar E a bola Convém No seu meio tempo Celec Para Monorek Celec Monorek E O Chão Pino Gomes Jaime Pacheco Lito Inácio Interperado com o ataque De novo O Chão Pacheco A bola Passa por todos os jogadores Carlos Manuel Vai se vai arrebatar Sim A bola Toca ainda Bate Um jogador polaco É Cantos Contra a Polónia Carlos Manuel Vai tentar A sua chance Cade longe Como já dissemos Ele tem um Belo ramado E é ele mesmo Também se vai Apontar O canto Lito Inácio A meter no meio Falha ali Nené Também não esperava A solicitação De Inácio E temos Vai Tiki Beas Celec Colónia A tentada A sua chance Para o lado direito Lito a cortar Não vai chegar acima Não vai Mas a bola Para o lado direito A lateral Eu aproximamos-nos Do primeiro Quarto da hora Desta segunda parte Portugal continua A dar muito boa Conta de si Mal orado Um certo Despertar Da turma Polaca Que surgiu Neste início De um tempo Conta a disposição Atacante Não vamos dizer Que fosse Calentada Da Alconse E que por acaso Está a revelar Um incompromismo Que os seus colegas Não tinham dado Mostras no primeiro tempo Mas a equipa Tem dado já Mostras de outra Diversidade Nada de especial Tirando evidentemente Um belo ramado Ao posto de evento Mas No ponto geral Portugal tem estado Perfeitamente à vontade Não dando grandes chances Para o adversário É muito possível Que a Polónia Continua a jogar Neste estilo E se não houver Grandes unidades Que ela consiga realmente Mantém 1 a 0 Continuamente Que encontra Venha ser Um gol Agora um Contraquete Ganhar Por 1 a 0 Uma hora De jogo Aqui Em Broclavo E o futebol português A ser Indificado Vamos aguardar Pela meia hora final Muito mal Agora Parecendo Que o vestido De uma época A terminar Com o peito E depois Atirar Perfeitamente De toda a barra Uma falta Sobre René Portanto O espaço Aí no pará Ser revelada Mas um polaco Parece estar Fazendo este Aquecimento Agora É o futebol Esquerdo Ivan Dá para o ponto E Carlos Manuel Ele tem Ixu do campo Com os últimos Ixu Passa Está um belo passo Para René A meter bem a bola Entre os dois adversários Agora Lito A dúvida Na neta E não tinha potes De progredir Bela Tabelinha Lito Tudo para o Manuel Estava bonito A bola Vamos dar ali Uma má intervenção De um tenso colaco Partiu a senhora A bola Vamos Ganhou-lhe A disputa Atenção Agora Mais Uma infatilidade Um defensor Da colónia No Aduida Esta equipa Polaca Se realmente Acordou um pouco No seu setor Atacante Na sua defensiva Tem continuado A mostrar Perante as lacunas Foi o Inácio Que foi ganhado Este canto E não há dúvida Que Portugal Insistir um pouco No ataque Bem poderá Peliar a marca Não queremos ser Muito otimistas Mas esta defensor Polaca Deixa muito De desejar Agora Vai agora arrebatar Contra o corpo O adversário Há uma grande Da sensibilidade Contração A defensiva contrária E agora parece Que se prepara Para entrar Na equipa Polaca O número 14 Palas Veremos quem sai Portanto Portugal ainda Na insistência Já é que agora Ganhar o espérito Mas Cá temos Liga Pereira José Luiz Perder mais Uma bola Alcánski Porte 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 É o único Jogador Da casa Ele joga No Tlax De Braklau O meu quarto Jogador São do Lopes E do Lega De Varsóvia Temos aqui Portanto Exceção O homem Do Tlax Aqui De Braklau Mas nem por isso Mais apoiado Que os outros O público Está realmente A torcer Não diríamos Mais para Que o Português Mas Está a reconhecer O bom jogo Da turma De Portugal E não Reca-tei aplausos Sempre que as circunstâncias O aconselham Atenção Para o lado esquerdo A fã E a bola A bater Em Porte E agora A sobrada Caso Manuel Aí está O passo Passo Caso Manuel Na sua missão Espinosa Realmente Muito difícil O trabalho De Nenem Mas como já Acentuamos A não permitir O vai-te O vai-te O vai-vem Nesse caso De viagem Ele tem que ficar Realmente junto Ao seu Tanto O Tentivo Isso Hoje no futebol moderno Passa-se com muita frequência Um jogador Em cunha Da defensiva quadrária É o que se passa Com o Nené Poder Não estar A dar rendimento Visível Ele está A contribuir Para o bom trabalho Globalmente Da turma nacional Pararam agora Foi Kemp A tirar a bola Perfeitosamente Ele estava A vontade Para o centro Correto E pelo A tirando O colo No fundo Muito mal E Continua Fazer o cinto Aquecimento Número 14 Pauas Ainda não é desta Que vai entrar O seu turno Ao Côncio O número 5 Que tinha entrado O ministro É que se me aparte Parece estar Não está Não sou melhor Desde há pouco Deu assistência Junto Alguém Atral São Pacheco São Pinto São Luís Fazer a falta Sobre Malorex E agora sim Parece que a substituição 14 O salto Pauas Que vai render Kemp Kemp A substituir O 7 Esperamos Que isso Não quer dizer Que Que haja uma Prodividade A dobrar Este Kemp Kemp Um dos grandes Um dos grandes nomes Do popular Do internacional Enquanto Pauas Quanto apenas Uma internacionalização Pela estação A Portanto Debutadas as substituições Na Santa Polaca Com a entrada De Pauas Para o lugar De Tenski Aqui temos O Central direito Em casa De enquanto À frente Para o remato De Dias A Mas Bem Agora Se a Portuguesa A Lá O Trabalho De Maiev Que Lá De Dias Como Viram E Ter Jornal Uma Solução Na Mara Solsa E Agora Temos Lito Já No Contra De Pacta Está Nené A Jogar O Professor Polaco Na A Cortar Garocha Agora Nené Até Fica Surpreendido Nené Agora A Esperar Ele Estava Sozinho Por Caso Manuel Caso Manuel Aqui Temos Tem João Pinto Agora Nené A Corrigir Mas O Fiscal Linha A Sinalar Um Fora De Jogo A Nené Mas De 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 o e aí o e aí agora a gente está bastante para o sair lá a colónia tem prédio também é o trabalho o apontado mais uma vez e na paraíra fazer falta aliás uma falta mais uma vez a fazer falta é fácil mas é hora talvez a impedir a produção do avançado colaco já que se é figurado extremamente perigosa o senhora rickson parece tomar nota do número de uma paraíra de qualquer forma não vimos a exibição do cartão do cartão amarelo e ele tem uma nota de mais este lance mais ríspido por parte de lima para era que obstou o perigoso há quantos dias se chegarasse ele estava em boa posição poderia gerar um lance de perigo é livre e agora sim o cartão amarelo demorou mas chegou demorou no que se refere e a conflito da ponte na agenda do árbitro e ele prepara para o livro e talvez com muita força do o 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 minutos e nesse período de uma bola oposta e as mãos opostas hoje em dia também se contabilizam como lances de grande apuro, é um facto mas não há dúvida que a equipa que deu mais sinal de ataque foi a equipa portuguesa, obrigando o Melina a pedir que há algumas intervenções de maior aparato por isso não há dúvida que o resultado está a justificar-se plenamente num jogo que, como dissemos não atingiu uma quarta um grande espetáculo, mas que serve às mil maravilhas as pretensões da equipa nacional, a Polónia que antes desta partida já estava afastada da discussão do primeiro lugar, mostrou-se uma formação francamente apática tendo a exceção seguido apenas o seu jogador número 15, Oconski que deu água pela barba, como se diz a atensão de cerveza, mas mais mencionada do que isso um livro agora bem marcado e uma grande defesa do vento bem, se tivéssemos agora o vento com alguma espetacularidade agarrar bem talvez um dos últimos cartuchos da seleção polaca esta equipa polaca como já dissemos com uma intenção está a atuar uma forma desmotivada não sabemos que já não ter quais querem possibilidades do o que também não é não terá argumentos já que isto está em causa o brilho nacional mas a verdade é que a força e a forma inteligente como a turma nacional a turma portuguesa tem atuado justificou o triunfo e neste momento o senhor Eriksson está por terminar o jogo Portugal vence aqui em Bráculava Polónia por uma bola a zero festa no banco português muitos abraços para o público polaco também acertar a festa no banco